Eu me chamo Fabrício Bittencourt e nesse vídeo eu te convido para que juntos nós analisemos no detalhe o que é e como funciona o princípio da reserva de plenário, um dos assuntos mais complexos e também um dos assuntos mais importantes de todo o controle de constitucionalidade brasileiro. Vamos lá? Nós vamos começar analisando a parte normativa, o que diz a Constituição e o que diz o Código de Processo Civil a respeito da reserva de plenário. Num segundo momento, nós vamos explorar um organograma de um dos tribunais do país para nós vermos como funciona na prática e nesse exemplo o princípio da reserva de plenário. O organograma nada mais é do que uma imagem estática que representa visualmente uma estrutura e é justamente o organograma do TRF4 que vai nos auxiliar a ver como funciona na prática o princípio da reserva de plenário. E para finalizar o nosso encontro, nós vamos explorar cinco questões de concurso público para vermos como que isso está sendo cobrado nos concursos em relação ao princípio da reserva de plenário. Vamos lá? Quando a gente fala em reserva de plenário, o ponto de partida normativo é a Constituição Federal. Diz o artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo do poder público. Um tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma, ou seja, só pode fazer o controle de constitucionalidade difuso a partir do voto da maioria absoluta dos membros do próprio pleno do tribunal ou do respectivo órgão especial. O Código de Processo Civil já dá um nome para isso, que é o Incidente de Aguição de Inconstitucionalidade. Nada melhor do que aprender a partir do exemplo, aprender pelo exemplo. E agora eu te convido para analisarmos o organograma do TRF-4, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para nós vermos nesse exemplo e a partir dele como funciona na prática o princípio da reserva de plenário. Vamos lá? Então, para a gente aprender pelo exemplo, eu chamo ao TRF-4. O TRF-4 é composto por oito turmas. A cada duas turmas se compõe uma sessão. Então, se o TRF-4 tem oito turmas, ele tem quatro sessões, que nada mais são do que a junção, uma sessão, nada mais é do que a união de duas turmas. Em termos de competência, a primeira sessão do TRF julga questões envolvendo o direito tributário e execução fiscal. A segunda sessão julga questões envolvendo o direito administrativo, direito comercial e direito civil. A terceira sessão julga assuntos envolvendo previdência e assistência social. E a quarta sessão julga assuntos de direito penal. Acontece que previdência e assistência, pela experiência que nós temos na Justiça Federal, são assuntos que geram muitas demandas em termos quantitativos. Essa é a razão pela qual, de algum tempo para cá, a terceira sessão do TRF-4 também é composta pela primeira turma suplementar regional do Paraná e pela primeira turma regional suplementar de Santa Catarina. O TRF-4 é um dos tribunais do país que conta com uma corte especial. E, evidentemente, como qualquer tribunal, o TRF-4 também tem seu plenário. Vamos, então, agora olhar especificamente para a primeira sessão do TRF-4, que julga questões tributárias e de execuções fiscais, e vamos usar um exemplo. De acordo com o artigo 148, inciso 1 da Constituição, é possível a instituição de empréstimo compulsório, que é uma espécie tributária, para os casos de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Só que o requisito formal é que a instituição seja feita por lei complementar. Imaginemos, então, uma hipótese de um empréstimo compulsório, nestes tempos de calamidade pública, instituído através de medida provisória. Nós estaremos diante de uma evidente inconstitucionalidade formal. Foi usada uma medida provisória em vez de uma lei complementar. Então, nós precisamos ir à justiça para discutir a inconstitucionalidade desse tributo. O processo é julgado na primeira instância e nós temos uma sentença. Se dessa sentença houver uma apelação, esse processo vai a um tribunal. E dentro do tribunal, esse processo é distribuído para um relator. E é exatamente nesse momento que entra em cena o CPC, o Código do Processo Civil, dizendo como funciona a reserva de plenário dentro de um tribunal. E o que diz o CPC? Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Então, note que o relator vai submeter a questão à turma. A segunda regra diz o seguinte. Se a aguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se a aguição for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial. Então, note comigo que é a turma em decisão colegiada que decide se haverá ou não necessidade de controle de constitucionalidade. Se a turma disser que não há necessidade de controle, a aguição diz que o incidente é rejeitado e o julgamento prossegue na turma para o caso concreto. Acontece que se a turma disser, não, olha, é caso de incidente de inconstitucionalidade, pela regra da Constituição e pelas regras do CPC, a turma, que é composta só de três embeleadores, do relator e mais duas pessoas, da relatora e das mais duas pessoas, a turma não pode fazer controle de constitucionalidade. Ela tem que afetar ou a Corte Especial, se o tribunal contar com uma Corte Especial, ou o próprio plenário essa questão. Tome nota disso. Isso vale tanto para a primeira sessão, quanto para a segunda sessão, também é válido para a terceira sessão e, evidentemente, também é válido para a quarta sessão e para todas as oito turmas desse tribunal que nós estamos usando como paradigma. Ou seja, o processo, o incidente, tem que ser encaminhado para a Corte Especial ou para o plenário, a depender do que diz o regimento interno de cada tribunal. Mas existe um plus super curioso e super interessante aqui. A partir do momento em que a Corte Especial analisa o primeiro caso envolvendo essa nossa questão, empréstimo compulsório criado por medida provisória, forma-se um precedente que passa a ser aplicado por todas as turmas do tribunal e também por todas as sessões. Isso significa que, uma vez julgado o primeiro incidente, não é mais necessário, em processos subsequentes, afetar a Corte Especial ou ao plenário a mesma questão jurídica. Justamente por isso, no âmbito do TRF-4, tem o artigo 186 de seu regimento interno, em seu parágrafo 10, que diz o seguinte, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo afirmada pela Corte Especial e a jurisprudência competida em súmula serão aplicadas aos processos submetidos à Corte Especial, às sessões ou à turmas. Em poucas palavras, o precedente firmado pela Corte Especial será aplicado por todas as outras entidades internas do próprio tribunal. É basicamente o que diz o artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a aguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Note que essa regra do artigo 949, parágrafo único do CPC, fala de um precedente interno da Corte Especial ou do plenário do tribunal ou um precedente externo, exógeno, mas um precedente muito importante e especial, um precedente que vem do STF. Tome nota disso. E agora, para a gente finalizar em termos jurídicos o nosso assunto, cabe incluir algo fundamental para a sua preparação em concurso público e para a sua preparação em exame de ordem, que é a súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante 10 do STF é a seguinte. Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário do tribunal, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo o empate. Essa súmula era decorrente de uma prática que acabou sendo costumeira em alguns tribunais. O tribunal, evitando declarar a inconstitucionalidade, usava de um jogo de palavras dizendo, olha, eu não aplico no caso concreto, eu deixo de aplicar a norma no caso concreto. Nós todos sabemos que os efeitos práticos de deixar de aplicar a norma no caso concreto são os mesmos de se declarar uma inconstitucionalidade. E é justamente por isso que o Supremo ditou a súmula vinculante 10 que eu peço que você tome nota super especial a respeito dela. Ok? Vamos treinar? Caiu na prova. A cláusula de reserva de plenário determina que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial pode ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Essa questão é absolutamente verdadeira porque ela nada mais é do que a representação da própria regra do artigo 97 da Constituição. O STF, mitigando a norma constitucional, entende que é dispensável a submissão da demanda judicial à regra da reserva de plenário quando a decisão do tribunal basear-se em jurisprudência do plenário ou em súmula do STF. Essa questão é muito similar à própria regra do CPC que nós vimos agora há pouco e ela é absolutamente verdadeira. Tratando-se da via difusa de controle de constitucionalidade no Brasil, em nenhuma hipótese será dispensada a cláusula da reserva de plenário. Essa questão é falsa porque nós vimos que existem possibilidades de dispensar a cláusula da reserva de plenário. No exercício do controle difuso de constitucionalidade, o tribunal que, em decisão de órgão fracionário, afastar a incidência em parte de ato normativo do poder público sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, violará a cláusula da reserva de plenário. É exatamente o que diz a súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, a súmula de clã de 10, motivo pelo qual essa questão é verdadeira. Se uma turma de um tribunal regional federal, ainda que não tenha declarado expressamente determinada lei inconstitucional, afastar sua aplicação no julgamento de um caso concreto, tal decisão violará cláusula constitucional de reserva de plenário. Essa questão também é verdadeira e trata do mesmo assunto. E assim, a gente finaliza a nossa experiência sobre reserva de plenário. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo e especialmente instructivo para você. Nos vemos em breve. Até a próxima.